Saideira e soma a marcação Saideira, saideira Se marca muito e vai ficar marcado É a saideira agora, hein, seu Depois que eu acompanhei até as 10h15, é vocês, hein Até as 10h15, nós é aqui Porra, hoje é 1h15, velho É 1h15, já Não é 1h16, vocês teriam pelo menos 7 minutos Não, vamos lá então, vamos lá É uma música dessa, mas com um vídeo Dá pra tocar essa música aí, eu acho Ah, como que é? É Ré, Dó, Is e Lá É o réu, é o réu Uma menina vestida Quase tudo que venci Era quase escravidora Mas ela me tratava como um bem Ela também estava perdida Por isso se agarrava-me também Eu sei de que faz com ninguém Mas hoje é que eu sou Esqueci como teu pai E eu disse que ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu disse que ainda é cedo E eu disse que ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu disse, eu descei Uma menina me ensinou, fazia tudo o que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Uma menina me ensinou, fazia tudo o que eu sei Eu desculpe, por isso que hoje eu sou um gay Ela me ensinou a gostar de homem, me ensinou a tipo a piroca Me ensinou a gostar de homem, me rir com a maçã Eu dizia ainda cedo, 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 cedo Eu dizia ainda cedo Eu dizia ainda cedo, 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 cedo Eu dizia ainda cedo Acabou a bateria do seu cabelo Aproveitar esse tempinho, vamos passar nosso então já que